As casas Scania estão de portas abertas esperando pela sua volta. Temos uma notícia muito boa para você que tem um Scania Série 2 ou 3. Preparamos um leque de ofertas muito especial por um preço mais especial ainda. Além de todas as vantagens que só Scania pode oferecer. Boas notícias para velhos amigos. Vem, estamos te esperando de braços abertos. Scania, tudo por você. Bom, essa aqui é a estrela da fábrica. É o motor Scania, esse aqui valeu, hein Daniel? Vale muito. Esse aqui é o Daniel Bassetto, peças e serviços Scania. E a gente vai começar agora sobre um ponto importante que às vezes o motorista pode deixar de lado. Que é a bomba d'água. Com certeza. E é importante também para o motor, não é isso? Muito importante fazer o acompanhamento da bomba d'água, o funcionamento do motor, acompanhar exatamente a temperatura do motor, porque em algum momento pode vir a causar algum problema. Se ele esquecer de ficar de olho na bomba d'água, ainda mais agora que a gente está chegando no verão. Sim. O que que isso pode acontecer com o caminhão? Então, no verão é natural. No verão, maior temperatura, consequentemente vai ocasionar uma temperatura maior no motor. Tá. Se não ficar de olho na bomba d'água, no funcionamento dela, pode vir a causar algum problema. Um superaquecimento, alguma coisa do tipo. Exatamente. Então, essa manutenção preventiva de você ficar de olho na bomba d'água, ela é super importante. Então, existe como ele fazer um acompanhamento do funcionamento da bomba d'água. Sim, sim. A manutenção dela, para ele ficar de olho, é a cada quantos quilômetros, mais ou menos? É interessante. Acompanhando a temperatura do motor, acompanhando o funcionamento do veículo e da bomba d'água. Todo o desempenho dele. É recomendado que se faça uma verificação a aproximadamente 400 mil quilômetros. Bom, ainda. E eles bolaram agora uma promoção incrível para você aproveitar e fazer a manutenção da sua bomba d'água. Conta para eles como é que é. Bom, bomba d'água, a partir de hoje, 50% de desconto em qualquer concessionária do Brasil. Vocês cortaram o preço na metade. Metade. Bomba d'água é importante. E olha, promoção especial com 50% de desconto. Realize a sua hoje mesmo. Quer mais informações? Scania.com.br. Tem sempre uma casa pertinho de você. Visite. Isso aí. Para você, nosso cliente, criamos o GPS Scania. Uma filosofia que coloca a gente, produtos e serviços em um movimento que não para nunca. Um movimento de disponibilidade a toda exigência. Em outras palavras, uma Scania toda por você. Toda presente. Toda preparada. Toda disponível. Venha até uma casa Scania. A sua casa por todo o Brasil. Estamos esperando por você. Scania. Tudo por você. Lembra daquele da série Horizonte? Foi um grande sucesso da Scania? Esse aqui está praticamente cerado também, hein, São Valdez? Não, esse aqui ele está lindo, lindo, lindo. Lindo e com qualidade, né? É mesmo. Conhece o histórico dele, tudo bonitinho. Cliente que só faz serviço na nossa casa. Então está bem cuidado aí, revisado, tudo certinho. Ele é 2002? 2002. Ele parece... Vendo aqui, você tem uma ideia, ele tem praticamente um carro novo aqui, um caminhão novo. Tem preço bom aí também? Esse tem preço bom, Deus. Vai lá. Tem preço bom. Vai falar. É só ele vir aqui? Não, vem aqui, dá uma ligadinha para nós aí que... Tem café aqui? Aqui tem. Tem o chimarrão também? Tem, tem o chimarrão, tem café. Vai ser bem cuidado. Preço bom. E o melhor, principalmente. Preço bom e a condição que vai ajustar aí no seu orçamento. Eu vou fazer uma coisa, começar da minha ideia de condensar aqui na sua frota. O que não vai faltar é serviço, né? Não. Que sucesso, né? Começa com o pé direito, Bras Diesel. Mecânica Scania aqui em Passo Fundo. O endereço é fácil. Como é que ele chega aqui? RS 285, quilômetro 301. Não tem erro. Passando na rodovia já vai ver a placa enorme da concessionária. Está certo. Está aqui presente com toda essa tropa de caminhões para disponível. O que não faltam são várias ofertas. Um belo atendimento, uma administração competente também. E tem mais. Palmeiras das Missões também tem mecânica. Palmeiras das Missões. E também? Vacaria, nossa matriz. Onde você precisar tem Scania em qualquer lugar do Brasil? É oferta. Olha aqui, mais uma oferta especial. Lindo. Iveco todo revisado, também cliente da região, histórico todo dentro da concessionária. Aí, caminhão bonito, 135 mil apenas. Ele leva agora? Leva agora o caminhão, revisadinho com garantia. Ele tem um semi novo, quer trazer aqui para vocês avaliarem. Vai avaliar direitinho também? Vai avaliar o caminhão, aceitamos troca. Esse aqui pode financiar também? Também fazemos financiamento, com certeza. Gostou? Quer levar? É o que você precisava? Liga para a gente. 0800-770-0059. Então, superzerado.com.br. Já sei. Procura um Bicudão Scania. Aqui na mecânica em passo fundo vai encontrar. Esse aqui, não é? É isso aí, Durant. Um T124, 360, todo revisado. Caminhão bonito, espetáculo de caminhão. 2 mil, 2 mil, 2 mil. Você está buscando esse caminhão? Já encontrou aqui. Mas tem um preço bom mesmo? Com certeza. Esse preço aqui tem que chegar aqui. Nem vou passar preço para vocês. Não vai passar preço? Não. Liga para cá, faz sua proposta. Estamos esperando você. Vai poder financiar também? Com certeza. Condições de pagamento é que não vai faltar. Mais tradinho e parcela aí tem quanto? Parcela, caminhão, vem para cá e faz proposta. Pronto. Não quer perder negócio? Liga para a gente. 0800 770 0059, então superzerado.com.br. É a mecânica Scania aqui em passo fundo esperando por você. Pensa aí num presente para começar 2010 e que você com certeza vai ter a condição de pagar. E o melhor, vai agregar em muito a sua empresa. Esse aqui, esse Série Evolução aqui, vai ser um avião para ele, hein? Isso é perfeito, Durant. Esse caminhão para qualquer aplicação. Caminhão 2005, trabalhava no segmento baú, filé mesmo. O que mais você colocou nele aqui para ele ficar avião agora? Não, está totalmente revisado. Motor, caixa diferencial, pneus. É só engatar e botar rodar. Esse aqui ele não vai ganhar dinheiro fácil na empresa dele? Com certeza. Vai trabalhar, é um caminhão super econômico. Está em estado de novo, está esperando por você. E o preço? O preço é show de bola, entra em contato com a gente. Mas a vantagem desse veículo é o financiamento. Então como é que ele faz? O valor de entrada e o saldo em consórcio. Entra em contato com a gente. O paciente já ajusta, né? Vai ajustar trabalhando aí rapidinho. Ótimo. Você gostou? Ficou curioso? Quer saber? Liga agora, não perde tempo. Vai que você fecha o negócio e começa 2010 com ele. Liga para a gente no 0800 770 0059. Então, no nosso site. Esse é o site que mais vende e scan em todo o Brasil. supergerado.com.br. Tem muito mais ofertas do Brasil. Bom, chegando na Brás Diesel aqui em Caxias do Sul, vai encontrar toda a infraestrutura e sempre tem uma boa novidade aqui também, hein, Marcos? Com certeza, Durant. O Brasil sempre tem algo diferenciado para oferecer aos seus clientes. E vai encontrar essa maravilha aqui. Presta atenção. Olha só o que o Gromeu está trazendo para a gente. Olha lá. Que maravilha. Que presentão para começar 2010, hein, Marcão? Esse é um caminhão totalmente revisado. Ano 2001. B-Train 2003. Totalmente reformado. Com pneus. Só transferir para o seu nome e trabalhar. Mas, peraí, o preço dele aí. Ele não precisa nem ficar assustado. Vai ser um preço tranquilo para ajustar. Com certeza, Durant. Esse é um dos melhores caminhões que a gente tem aqui. que tem uma condição super especial para ele. Pode financiar também. Pode financiar. Tem um esparçamento de consórcio. Enfim. A vista, tem desconto. Entre em contato. Marcão, a equipe do Brasil já está sempre preparada em oferecer o melhor para você. E agora, esse scanner aqui vai ser seu. Você começar 2010 com o pé direito. 0800-770-0059. Então, superzerado.com.br. Vem muito mais ofertas aqui no Brasil, em Caxias do Sul. Olha lá. Essa oferta aqui, direto da Escandinava Scania, em Uberlândia, Minas Gerais, eu vou mandar para aqueles amigos que eu encontro no meio do trecho, aqui no meio do caminho, e falam, Cadê um bicudão? Eu queria um bicudão. Esse aqui está pronto para ir, não é isso? É o bicudão que eles estavam procurando. Olha lá. Manda a configuração para eles lá. Olha só. 4x2, caminhão 98, modelo 99. Olha o estado do caminhão. Ele está super novo. Seminúvel. Está pronto para engatar, rodar e ganhar dinheiro. Prontinho. É só engatar e trabalhar. Adivinha quanto? Olha lá. Manda. Segura aí. Olha lá. 140 mil reais. Só 140 mil? 140. Uma máquina dessa. E o Scania 360. Ele pode também financiar aí. Pode. Pode financiar. Dá uma entradinha. Financiamos também. Está vendo? Gostou? Quer fechar o negócio agora? 0800-770-0059. Então, superzerado.com.br. Essa oferta aqui espera por você agora.